Olha, a conta de água está mais cara agora em dezembro. O reajuste da BRK foi de 14% e o Limes Tavares vai explicar pra gente o motivo desse aumento. Vamos ver. Nesse mês de dezembro, os consumidores da BRK passam a pagar a conta com um aumento de 14%. O coordenador de serviços da BRK explica o motivo desse aumento. Esse aumento, na verdade, foi uma reposição inflacionária, né? De acordo com o nosso contrato de concessão, a gente tem uma fórmula aberta. Essa fórmula é avaliada pela agência reguladora de serviços do Estado, que é a SAL. Ela valida essa regra e a partir do momento que ela valida, saem de área oficial pra que seja reaplicado aí as contas dos clientes, tá? Flávio, isso é em torno de quantos reais a mais na conta de água do consumidor? Em média, a conta do cliente na tarifa residencial, ela saiu em torno de 56% a taxa mínima pra 62 reais. Esse é o aumento médio que o consumidor tá recebendo. Junto com esse aumento, o que é que o consumidor pode aguardar da BRK? Tem melhorias previstas? O que você pode nos falar sobre isso? Temos muitas melhorias previstas. Temos um plano ambicioso de investimentos aí pros próximos cinco anos. A gente tem uma meta de universalização da água aqui. Essa meta tá dentro do nosso contrato. Temos inúmeras, vamos dizer assim, métricas, né? Pra entregar. E todas elas estão sendo feitas. Inicialmente, agora começamos pela universalização de esgoto na Barra São Miguel e a gente vai avançar aí conforme necessário por todas as cidades, inclusive também aqui na nossa querida Maceió. Esse valor de 14% tá dentro do que foi planejado pela BRK? Na verdade, essa reposição inflacionária, ela obedece uma regra muito explícita, é uma fórmula, né? Dentro dessa fórmula, a gente coloca todos os indicadores, aumento de energia, todos os insumos, né? Pra que a gente possa, de fato, levar água de qualidade pros nossos clientes. E a partir do momento, chega no coeficiente que é aplicado à conta dos consumidores. Flávio, quer dizer que esse novo valor já passa a valer referente ao mês de dezembro? Já tá valendo agora no mês de dezembro. Os clientes já estão recebendo as contas já com o reajuste explicado. Esse reajuste foi colocado em fatura, né? Esse anúncio foi colocado em fatura no início do mês de novembro. E a partir de então, a gente já tá aplicando esse reajuste agora na conta dos clientes. Agora, Flávio, sobre aquelas comunidades que reclamam com frequência da falta de água, como é que a BRK vai lidar com essas pessoas? Bom, a gente tá levantando todos esses casos. Conforme chegam nossos canais de atendimento, a gente já tem feito algumas coisas interessantes. Por exemplo, no caso de Pioca, fizemos algumas extensões de rede. Inclusive, temos bons testemunhos de clientes que até então não tomavam banho, né? E começaram a ter água nas suas residências, tomar banho de chuveira, etc. E a gente vai avançar conforme cheguem as demandas, a gente avalia e comece a aplicar os investimentos necessários. A gente precisa frisar aqui, a gente tem uma estrutura muito antiga, a gente tem algumas questões que a gente precisa sanar. Temos apenas um ano e meio aqui de concessão e a gente tem um longo percurso pra trilhar. E a gente entende que até nos próximos cinco anos desse plano ambicioso que nós temos de investimento, a gente vai começar a sanar problemas aí realmente estruturais que nós temos aí de muito tempo aqui na nossa região metropolitana de Maceió. Do Farol, William Chavares. Obrigado, William. Então, tá aí a explicação por parte da empresa. E a gente tem que entender o seguinte, por mais que doa no bolso, a partir do momento que há uma concessão pública, ou seja, a empresa não é mais pública, a empresa passa a ter uma administração particular, no caso desse caso agora, ou a concessão do serviço, né? distribuição de água aqui na região metropolitana, tem também aqui na região metropolitana é BRK, no interior já é outra empresa, tem outra que é no sertão que já é outra concessão também. Elas têm um contrato e nesse contrato há um reajuste na tarifa anualmente. E isso vai pela inflação. Infelizmente, o nosso salário não acompanha completamente a inflação. Mas é isso. Agora, o que tem que ser feito é exatamente isso, prestar o serviço de qualidade, né? A pessoa não tá pagando, nós, consumidores, não estamos pagando, então a gente precisa ter o serviço de qualidade, sem faltar água. A gente até entende essa justificativa da empresa de que, olha, a gente assumiu um serviço que era deficitário, que tem problemas de rede, tem que ter investimento e a empresa está fazendo, a gente vê isso, mas precisa-se também exigir. Estamos pagando, queremos exatamente o retorno do que foi prometido, com qualidade e sem falta d'água, porque ninguém merece tomar banho de balde. Então, a gente vai continuar aqui acompanhando. Mas o reajuste já chegou na nossa tarifa, na nossa conta.